hoje aqui no terreno no meu quintal na minha residência eu tenho a presença do artista do artista meu amigo irmão zé das congas isso mesmo salve para essa galera bom dia é um prazer estar aqui na fazendinha do velho Elias aí parece uma fazenda aqui né um sítio nós moramos na cidade no bairro Parque Pei mas escolhemos um tema assim muito ecológico para nossa residência eu acho que é disso que você tá falando né os pintos as rodadas o galo os peixes as frutas as coisas bonitas assim que a gente acha bonito né dessa maneira assim do nosso style Zé das Congas projeto novo é isso mesmo música nova e estamos aí 2017 e estamos aí para com toda força total aí valorizando a nossa cultura cada dia mais não importa o que venha pela frente importante a gente tá junto e mantendo essa resistência junto a gente com certeza vamos vencer é isso mesmo Elias o Zé das Congas você é um rastafari é a menina pintinha meu cabelo mas isso meu coração é rastafari eu nunca vi esse cabelo seu você anda com essa touca sempre é mais black é o trabalho lá no serraria Zé das Congas me conta aí o seu trabalho é isso mesmo é o trabalho de percussão o trabalho de percussão que é uma percussão natural aonde eu tenho os instrumentos industrializados mas também eu gosto de tirar o som de instrumentos naturais como pegar uma tampa aí a gente fazer o som porque percussão é você tocar o seu corpo em outro equipamento ele tirar o som e se você sabe fazer o ritmo você sabe fazer o som você canta uma música tipo a gente tá no área dessa que a gente pode jogar o que meu vizinho jogo uma semente no meu quintal entendeu tentar e ritmar dentro de uma coisa e tem seleção isso é o meu dever fazer o som com coisas naturais mas aí eu faço um instrumento industrializado para poder ganhar meu real também há quanto tempo você faz esse trabalho eu faço esse trabalho aqui em feira há mais de 30 anos que eu toco percussão aí depois chegou uns meninos em casa querendo que eu ensinasse eles a tocar e insistiu tanto eu terminei ensinando uma criança ele trouxe outro colega dele aí foi trazendo outro aí eu resolvi dar aula a galera e comprar minha galinha com o próprio dinheiro da aula eu achei isso legal aí eu fiz um projeto cultural de percussão Zé das Congas e aí corro atrás do governo para pagar aula para eles porque a criançada em si de percussão como futebol não tem muito dinheiro e aí a ideia mesmo é a gente botar o governo para pagar aula para eles e ficar tudo quente o dinheiro volta eu vou pedir a galera aí para compartilhar essa transmissão para levar mais longe a arte do nosso querido Zé das Congas Zé das Congas você é músico você tem quantos anos com a sua idade eu tenho 41 anos 41 anos você disse que já tem 30 anos então desde os 11 anos você fabricando os sons aí fabricando os sons ali porque normalmente o pessoal começa na cozinha pegando as panelas de sua mãe fazendo som né e aí eu comecei a ritmar isso trabalhava na serraria e os macineiros começavam a brincar ficar tirando onda comigo rapaz você tem um dom tem um dom falei rapaz vou acreditar não nas ideias desse cara e aí fui em cima disso acreditei nas ideias no sonho e fui batalhando é tá tá muito escuro aqui a posição nossa luz aí agora melhorou a parada é melhorou só o sol aí vem pra cá vem pra cá vem pra cá porque a produção ainda bem que a produção é a produção do isso informou que tava dando mole que nós estávamos vamos abraçar aí a turma boa que tá nos acompanhando o Fabrício Azevedo Rafael Leni Anny Ramos Fabrizão Fabrício Azevedo Anderson Silva Jaguar Souza essa galera toda tá nos ouvindo tá nos assistindo agora e nós vamos pedir mais uma vez aí já que é um trabalho de incentivo cultural nada melhor do que você que ama a parte nesse momento compartilhar a nossa transmissão para que a arte do nosso querido Zé das Congas possa chegar mais longe Zé das Congas e aí a imagem agora já ficou melhor aí é só uma parada tira a toca de novo aí é o Black music lá quantos anos é rapaz eu nunca tinha é um rasta é meio que cientista que eu sou empolgado com a ciência também o velho Albert eu gosto dessa coisa você parece um pouco o Albert Einstein eu sou cientista também eu gosto de mexer com os fios tá com seus transistores seus capacitores entendeu o que é que você já descobriu que você já inventou assim de novo o que você pelo menos alcançou nessa nessa sua curiosidade na ciência pronto eu comecei fabricando uma radiola para me ouvir menudos quando eu tinha 11 anos e hoje particularmente com essas invenções todas hoje eu tô limando um pouco da 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 estomada tirando a as tomadas da dos meus ventiladores aquela coisa e fazendo uma energia eólica transformando o vento bater ali para rodar para funcionar os equipamentos diminuindo um pouquinho aquela o custo da da coelba quer dizer que lá na sua casa você já tem uma energia alternativa energia alternativa criada por você mim mesmo a gente vai ter que ir lá para conhecer né é isso mesmo ver os ventiladores batendo com seus ímãs de neodímel girando ali sobre as bobinas e gerando um campo magnético e mandando as energias lá para as lâmpadas e diminuindo um pouquinho economizando é você tava pensando comigo aqui ainda pouco que eu não tinha atentado é caiu a ficha nós vamos trazer esse projeto para cá né perfeito vamos trazer esse projeto para cá que aqui eu observei aqui na fazendinha tem muitas árvores e com os ventos batendo a gente pode colher algumas energias para poder diminuir o custo né o zé das congas você falou das árvores então nós vamos falar da natureza qual a importância do das árvores o vento a energia é a importância do vento da energia essa purificação né você vê os automóveis eles passam poluindo então as árvores eles conseguem absorver aquilo ali transformar num ar puro então é muito importante as crianças pegar plantar uma plantinha ali a mamãe molhar ali e um dia ela vai nascer e vai mandar ar puro para nossos pulmões entendeu isso é legal Zé das congas vamos fazer um som aí velho vou lá ó eu pera aí eu tive um a oportunidade de a dois anos ou a três anos dois anos atrás você trazer uma música sua nós conversamos e fizemos a produção aqui de dentro desse quintal é que a música tava num num ritmo tá no pagodão tá no pagodão e eu disse a você olha o meu nosso programa expresso do rei se você quiser executar essa música eu terei o maior prazer de executar agora se você produzir lá ela em reggae como é que foi a me conta aí nós você conseguiu fazer a música gravou estúdio trouxe para o expresso do rei como é que foi sucesso total sucesso total quando a gente lançou ela no expresso do reggae a gente ficou conhecido no brasil no mundo todo porque a galera começou a me pedir na rua como é música do gato rapaz como é música do gato aí eu cantava o minhau 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 seu canto daqui você canta de lá eu quero é tocar entendeu aí eu pegou isso na rua então foi legal essa 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 mudança né de ritmo e a galera gostou pra caramba porque o povo do gueto nos presídios fui fazer um som lá no presídio de aqui em feira de santana e a galera tudo cantando lá dentro essa música a rua nova expansão tanque da nação jardim cruzeiro vermelho todo mundo abraçou essa música então eu resolvi deixar a música no reggae trazendo todo o trabalho em cima do reggae essa essa esse depoimento do zé das congas é um incentivo a você artista que tem a sua música e queira executá-la no rádio é tem que ter uma parceria né uma parceria que dá retorno fala pra eles aí que deu retorno pra você retorno nosso trabalho hoje eu chego nas prefeituras para poder para poder vender um walkshop uma exposição ea música ajudou porque o programa expresso do reggae ele tem um poder de execução o seu aqui tem milhares de pessoas vindo então a partir do momento que a música começou a ser executada na rádio eu senti logo o efeito nas ruas quando eu passava o pessoal fala rapaz a música tô ouvindo rádio tal tal quando chegar nas prefeituras com certeza é as portas começaram a se abrir porque o nosso peço do reggae ele é no sábado e no domingo e as pessoas tudo no final de semana parece que todo mundo peça no rádio não fica ligado ali naquele momento ali todo mundo sintonizado naquela batida ali entendeu e através das suas mensagens mensagens positivas a gente gosta de ouvir a gente se diverte dá risada mas quando ele bota o reggae para rolar a gente curte mesmo é isso mesmo então o sábado só é sábado quando a gente tá ali naquele momento seis horas do reggae quando entra pampampanam estufeta aí pronto agora é sábado aí pronto a música começou a rodar e me deu outra projeção de carreira e eu poxa gostei bastante Zé das Congas e aí depois desse período você agora vem com um projeto novo e nos convida novamente novamente para a parceria a execução da sua música isso é através dali eu senti o efeito e a gente quer dar continuidade esse trabalho acaba não só o meu como o trabalho dos peças do reggae porque assim é um ajudando o outro a gente mantendo através do rádio mandando o trabalho de vários artistas não só de Bob Marley como os outros e pessoas como a gente que vem tentando crescer no mercado mas a gente não tem não é qualquer rádio que abre as portas pra gente então um programa como esse uma rádio como essa dando espaço como eu assim outras pessoas com certeza necessita de um de uma janela uma porta dessa as pessoas que não conhece que não nos acompanha o nosso programa expresso do reggae completa dez anos de execução na rádio princesa fm é um programa terceirizado nós conseguimos arrendar um horário é aos sábados e aos domingos das 18 às 20 horas e já estamos há dez anos o nosso programa como é terceirizado nós temos que ter parceiros para mantê-lo então nesse momento aproveitando aqui o zé da com zé das congas eu convido a você para fazer essa parceria comigo você que é artista você que tem sua banda vamos começar vamos trocar ideia e vamos nos ajudar você culturalmente a gente nós empurramos e nós aqui precisamos também nos manter é porque tem que chegar o bambá certinho todo mesmo os homens agora sim zé das congas o nosso papo aqui é outro você tem um projeto novo sim tem um projeto novo vai lançar aqui no facebook é vou lançar aqui agora em primeira mão eu falei que mostrei ali essa aqui essa música veio do espaço quem trouxe foi um amigo meu saudade do espaço veio do espaço espaço porque a música ela vem do espaço a gente ou de repente viu alguma coisa um vento balançou alguma coisa caiu ali o vento balançou qualquer coisa que rasta ali você tirar do espaço a música não vem assim você pega ela de algum lugar então ela vem do espaço e ela é mais ou menos assim aanma amare amare ai amare lá nas nuvens, lá no céu, tô vendo um velho é papai noel papai é papai noel é noel papai é papai noel é noel, choveu, choveu papai apareceu, apareceu no céu com seu carrossel todo enfeitado, montado em um cavalo ou, 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 eu quero é tocar então me convide que eu vou lá tocar pra você é isso aí, essa composição é de quem? é do soldado do espaço, eu não sei o nome do soldado do espaço ele trouxe essa inspiração do espaço ele chegou lá em casa e falou, meu nome é soldado do espaço e você acredita que essa música vai virar um hit acredito sim lá nas nuvens, lá no céu tô vendo um velho é papai noel papai é papai noel é noel choveu, choveu, papai apareceu choveu, choveu papai apareceu, apareceu no céu com seu carrossel todo enfeitado, montado em um cavalo ou, ou, eu quero é tocar ou, ou, eu quero é tocar ou, ou, eu quero é tocar vamos amigo Lute vamos amigo Lute o Zé Dasconc, agora é... a galera gostou da música, tá aqui ó o Soarito Dreadlock a Casa Verde Marituba a Pará abraça essa conexão muito obrigado, querido Mário Lima, também curtindo Mozart, Júnior Barreto está assistindo alô Mozart, um abraço meu querido Júnior Cabeça Fernando Oliveira um grande abraço Fernando Oliveira você conhece o músico, né nosso artista teclarista, cantor amigo, irmão Davi Gustavo salve Elias estamos juntos homem manda um salve aí pra Maloca do Cruzeiro essa é nós é sim, de verdade nós temos o nosso o nosso canal do Facebook inclusive nós queremos aqui a Nilva Barreto está assistindo a gente lá em Alagoinhas o Davi Gustavo já falei olha só nós temos o nosso Facebook essa nova ferramenta no Facebook que é a transmissão ao vivo nesse momento milhares de pessoas estão nos assistindo e esses amigos estão compartilhando para que os amigos deles também possam exercer a cidadania de assistir dois artistas entendi eu acredito isso mesmo eu é o Elias Lúcio que eu sou homem da comunicação o comendador o comendador e hoje a presença de Zé das Colas essa música nós vamos botar no ritmo de reggae de reggae quanto tempo ela poderá já estar pronta para a gente executar depende muito assim quando a gente vai para um estúdio para o trabalho ser bem feito a gente tem que fazer com calma eu gravo à noite e dentro dos amigos a gente vai sentar trocar umas ideias fazer uma harmonia porque a música você não pode chegar assim largando o dedo a gente tem que chegar trocando as ideias amadurecendo as ideias e colocar arrumar a casa entendeu olha aí Tiago Oliveira Teixeira de Frentas Bahia ligado no Elias Lúcio a tocando a ideia com o cara o cara do Escarita jogando leite na cara do Escarita rapaz atrapalhando a nossa reunião com o cagado eu tive que chutar ele quer morder rapaz ô Zé das Conga será que meu dedão parece com a cabeça de um cagado ele só quer morder a cabeça de meu dedão Zé das Conga o cagado da Fêmea quando esse trabalho você acha que vai estar pronto irmão? provavelmente daqui a dois a três meses entendeu porque assim é um trabalho elaborado pela equipe no estúdio e a gente faz o parceria a gente vai gravando músicos os quartos entendeu e para cada música estar pronta a gente tem que fazer com calma cada um com sua célula dividindo tem coisa que não está legal a gente apaga mas é baseado dentro desse formato aí um disco em si para deixar pronta em média um ano como é uma música a gente demora mais ou menos uns dois meses para elaborar deixar ela bem legal me conta você é um artista que tem um trabalho social uma associação que é registrada você paga impostos você está com toda ela legalizada como é que tem sido o incentivo dos governos municipais estaduais governo municipal estadual federal como é que tem sido você tem se mantido com esse projeto você dá aula às crianças tira as crianças das ruas através colocando a música você tem alguns dos seus alunos que já são artistas profissionais que já tocam são músicos profissionais como é que tem sido o incentivo dos governantes para o seu projeto irmão na realidade o governo não se preocupa muito o que cabe a gente é a gente ir atrás dele através dos editais ficar ligado dentro dos editais fazer o projeto e chamar por Deus tem que falar por isso para ser aprovado mas se você deixar só pelo governo ele não olha para você vai ficar lá no canto mesmo de lado mesmo essa é a realidade essa é a verdade de todos nós essa é a verdade se falar que o governo está se importando comigo e com os meninos da rua ele não está nem pouco chegando ele quer agora a minha preocupação é eu passar e o menino não querer me roubar ou roubar você eu me preocupo mas o governo ele não quer saber você observa a Holândia quando o cara chega é mandando bala em todo mundo e correndo mas o trabalho tem que ser feito antes ele tem que tomar cuidado antes do cara ir para lá entendeu é prevenir a parada então meu dever minha obrigação como o projeto do Zé das Conga é cuidar deles pequenininho educar eles ensinar eles onde eles vão andar o caminho onde eles vão trilhar para eles quando estiver grande não se perder então essa é a minha preocupação aí eu faço a minha parte então aí eu corro também da minha parte corro atrás dos editais e boto lá para ser aprovado para o governo olhar para mim mas se deixar lá pelo governo lá ele olhar para mim ele não vai olhar para mim e nem para você nunca você para sobreviver você faz o que? eu toco sou cientista eu sou entalhador faço os entalhamentos faço placas de fazenda faço cachê que eu sou percussionista faço cachê em Feira de Santana em São Paulo fora do Brasil com amigos que viajam eles eu tenho um trabalho bem assim apurado sou um percussionista assim eu posso falar de que eu só trabalho com gente de linha de nível e que entende a musicalidade fina de um porte assim de pesquisa aí de vez em quando eu faço os cachê com a galera faço gravações e dou as aulas corretadas com os patrocínios ganho também tem vez em quando aparece uns padrinhos que olha por mim assim chega lá me ajuda então vai levando a vida entendeu? e você foi para o exterior quantas vezes com quem? eu só fui uma vez só já tive várias oportunidades de viajar várias vezes mas eu sou muito apego à minha cidade e ao meu projeto então assim eu não viajo muito eu fico mais aqui mandando os alunos viajar eu já estive na Europa passei pela Itália mas assim eu gosto muito do Brasil da minha cidade feira de Santana e eu sou um cara assim muito assim muito retancado dentro do laboratório o laboratório está secreto eu gosto de fazer os músicos fazer percussionistas para viajar eu já viajei muito pelo país pelo fora do país então mas aí é aquela coisa fica enjoado e cansado às vezes você foi com quem para a Europa? fui com o Dionorina Tonho Dionorina Dionorina é nosso amigo parceiro o reggaeman Dionorina um dos grandes nomes representantes do reggae nacional e que tem que ser respeitado pelo Brasil Dionorina toco ele sempre na rádio Princesa FM no nosso programa Expresso do Reggae e tocamos também na radiosondiá.com todos de segunda a sexta todas as tardes a tarde toda Elias Lúcio Expresso do Reggae na Rádio Sondiá eu toco você lá também é legal isso aí a galera me fala a galera me fala do Sondiá já ouvi também e é uma maneira de divulgar o nosso trabalho através da internet é isso galera é o importante a gente estar junto buscar a parceria para os trabalhos se fortalecer não é difícil a vida não está difícil para ninguém não tem nada lindo para dizer que está lindo que o governo está lhe ajudando não mas se você buscar parceiros para te ajudar dentro dessa campanha aí com certeza vai melhorar bastante não só a minha como todos nós entendeu Zé das Congas você além de seu ritmo preferido qual é cara é o reggae a salsa e o samba reggae então toca uma salsa aí para a gente dá para tocar olha só gente presta atenção o Zé das Congas veio aqui hoje na minha casa e ele não trouxe nenhum instrumento então ele pegou aqui está onde isso aqui velho estava ali no mar bota a marca bota a marca eu não bebo mas eu tomo uma cerveja sem álcool e de vez em quando quando eu tinha o meu amigo Júlio César lá na skin que ele não é mais diretor comercial de lá da nova skin eu tive uma parceria muito boa o Bloco Express do Reggae com a skin e hoje ela você achou onde jogada não está tão valorizada você vai fazer a salsa como você falou a salsa que hoje a galera transformou ela na batida do Arrocha vai o samba reggae já é aqui aqui já é Bahia Carnaval e o pagodão é aqui vamos em outros itens? vamos sim o forró nordeste quando olhei a terra ardendo na lambada e no projeto cultural é isso aqui no fundo do meu quintal a galera com agonia pedi para baixar mais o povo mas o povo não não ouvia meti a mão no bolso e peguei o celular comecei a cantar tô no celular tô no celular tô no celular toca bem baixinho que eu quero lhe falar aí os meninos tocavam bem baixinho porque eu tava no celular então é a música do celular toca bem baixinho eu quero lhe falar no fundo do meu quintal a galera com agonia a galera com agonia eu pedi para baixar mas o povo não ouvia meti a mão no bolso e puxei o celular eu comecei a cantar tô no celular tô no celular toca bem baixinho que eu quero lhe falar tô no celular tô no celular toca bem baixinho que eu quero lhe falar legal? massa Zé da Combras é... a galera nós estamos fazendo trabalho aqui pela rede pela grande rede pelo Facebook e aí você fica à vontade de passar o seu endereço na internet pra fazer a galera acompanhar quem quiser conhecer esse trabalho lá na associação a associação a gente tem 25 metros de terreno e um monte de instrumento aonde o seu olho bater é instrumento que você nunca viu no mundo tudo criado por mim imagine 30 anos criando instrumentos que não existem em lugar nenhum no mundo por aí só lá em casa esse local fica na rua Itororó no bairro da Rua Nova aqui em Feira de Santana siga ali o fundo do SESI tal direto fala onde é Zé das Conga aqui todo mundo vai lhe levar dos meninos as velhinhas os velhinhos todo mundo você tem um Facebook tem um Facebook Zé das Conga e tem o e-mail zedasconga arroba.meu.com e os telefones pra contato é 982-6404-63 esse é o zap aí a gente esqueceu esqueceu de falar mas sempre é bom lembrar que os instrumentos fabricados por Zé das Conga Zé das Conga são instrumentos é feito de que mesmo? eu fabrico eles reciclados comecei fazendo o instrumento reciclado pegando latas coqueiro aí comecei a fabricar eles reciclados para poder o custo e também aquela coisa do meio ambiente tirar do lixo com uma garrafa dessa aqui a gente tirar ela botar uma pele aqui em cima botar o papel de presente botar aqui a napa em cima ele vai virar um instrumento eu posso pegar esse instrumento vender pegar o dinheiro e colocar o dinheiro comprar o equipamento então esse dinheiro isso aqui vai se tornar uma maneira do lixo ir para a rua e depois voltar com forma de dinheiro tirando do lixo e virando transformando no meu luxo então isso deu certo transformar o lixo no luxo hoje eu ensino aos meninos nas escolas pegar o lixo das escolas tampa de garrafa tal e montar seus próprios instrumentos só que aí daí eu fui começando a comprar minhas máquinas e me industrializei me formalizei dentro dos instrumentos hoje eu fabrico instrumento reciclado e também industrializado tipo congas bateria agogô e vendo para as lojas para as lojas aqui da feira de santana de salvador e para as próprias escolas quando a gente vai dar aula não tem instrumento eu fabrico os instrumentos para a escola vendo a eles eles me pagam e fica tudo kit um ajuda o outro como a percussão vai e volta percussão é a sua vida é a sua vida vem cá me conte aí Carlinhos Brau é o grande nome em vida da percussão Naná saudoso Naná Vasconcelos também um dos grandes nomes foi um dos grandes nomes do mundo musical em quem vocês se inspiram? nos dois na linha de efeito me inspirei muito em Naná essa coisa do berimbau blusa eu inventei meu berimbau do futuro porque eu pesquisei Naná essa linha de efeito tirar o som de chuva tirar o som do mar todo esse tipo de som da natureza eu aprendi nas pesquisas de Naná para tocar o timbal e tocar um pouco mais agressivo descer a mão malhação como se fala aprendi com o mestre Carlinhos Brau e para mim pegar tocar a percussão sentar assim tipo uma coisa embolada um mocofato eu fui estudar as notas americanas como o heel finger o slap o bass e o open tone aí juntei isso com a percussão caseira e aí eu consigo ensinar através dessa metodologia qual a sua instrução didática até onde você foi você estudou você é cientista eu sou autodidata agora tudo que eu aprendi foi dentro eu botei música na universidade mas tudo que eu aprendi foi tudo assim em pesquisas natural colhendo com informação trocando ideia com africanos de mão a mão mesmo assim natural mesmo cru mesmo indo atrás mesmo das pesquisas e hoje você ensina nas universidades universidades isso o que eu aprendi não tem muitas coisas não tem nos livros a gente passa eles para eles poderem colocar no livro porque é a percussão natural só que eu viajei por alguns países e eu tive a oportunidade de conhecer as notas porque quem inventou os instrumentos foi os africanos aquela coisa bem grosseira mesmo descer a mão e a América estudou as notas então quando juntaram os dois aí ficou legal com o instrumento com a técnica então eu estudei técnica e aí eu desenvolvi isso aqui para a Universidade de Feira de Santana e hoje a universidade está tocando aí a música Zé das Concas você é de um bairro que culturalmente é o berço do reggae e da cultura afro aqui na nossa cidade como você vê o seu ritmo o ritmo que foi originado da Rua Nova invadir outros bairros isso mesmo como é que você vê a cultura invadindo como é que você vê hoje a aceitação da cultura por parte do povo é isso mesmo olhando assim como um tudo tudo que vem de baixo ela sofre uma discriminação porque vem dos negros aquela coisa que a gente não tem muito dinheiro então eu vejo isso como uma grande resistência diante de tudo isso porque você encontrar não encontrar apoio nas paradas e continuar a música reggae invadindo tudo que é canto aí meu amigo tem que gostar muito é diferente de tipo uma demonstração o funk tem que gostar tá ali no Rio de Janeiro em São Paulo os caras empurrando dinheiro pra dentro chegando na rádio vamos ver vamos ver agora o reggae os caras tocam mas porque gostam então eu acredito a gente vem vencendo através do amor mesmo pela própria música não tem dinheiro na parada Zé das Conga mais música pra gente aí eu vou pedir uma música tem uma música lá da Rua Nova que ninguém sabe quem é o autor ou se sabe nunca falaram que é Cobra Coral uma versão aí de Zé das Conga vamos ouvir você já gravou ela já gravei pronto a música é de Jorge Angélica pra quem não sabe é de Jorge Angélica ela ficou muito conhecida na voz de Honorina na Europa tal mas a música é de Jorge Angélica a música conta uma história da Rua Nova que Dona Dona Pomba que era uma das grandes moradoras de antigamente morava lá e o pessoal queria passar por uma fazenda pra pegar as terras ela falava assim podem morar podem passar as terras não são minhas então aí rolava aquelas cobras coral lá vermelhas e rolava muito então a galera saia desfilando dançando brincando no meio da rua arrastando uma sandália no chão e os outros caras tocando o atabaque aí os caras fizeram essa música o negro do Pomba quando sai da Rua Nova ele traz na cinda uma cobra coral é uma cobra coral é uma cobra coral ligou? é uma cobra coral essa é a música da Rua Nova e também eu falo que é a música de Feira de Santana porque você procura vários artistas tem muita gente estourado na mídia aí agora procure a música dele pra você ver se a galera saca não saca agora fale em cobra coral pra você ver se todo mundo não canta legal vamos contar um pouco da história de Dona Pomba você conviveu com Dona Pomba Dona Pomba foi não, não convivei atenção pra deixar o nosso público nós temos aqui muita gente de Feira de Santana no nosso Facebook mas nós temos hoje pessoas de diversas partes do país e que não sabem a história da Dona Pomba Dona Pomba foi uma uma proprietária de uma fazenda e que ajudou os pobres tornando doando as suas terras para que pessoas e famílias viessem morar por lá originando assim o bairro da Rua Nova qual é a sua versão pra essa história quem foi Dona Pomba pra você quem é Dona Pomba na sua vida Dona Pomba ela é uma pessoa vitoriosa e a gente eu por ser mais jovem diante dessa história toda e o que eu estou contando é que eu já ouvi dos mais velhos obviamente mas a gente tem uma referência muito boa dela porque uma coisa você tem uma fazenda e vir as pessoas querendo invadir você não pode morar pode pegar e hoje você se alguém abrir uma terra ali alguém um pedaço de terra for pegar sai morte imagine só uma mulher com um coração muito bom ela é uma verdadeira heroína de Feira de Santana viu porque a pessoa bem antigamente isso 20, 30, 40 anos não sei quantos anos atrás a pessoa ter um coração bom desse assim então eu mesmo fico muito triste por hoje a galera não ser tão coletiva assim você chegar em um terreno ali você chegar em um pedaço de terra ali hoje é vendido tudo no dinheiro antigamente só com Dona Pomba que eu ouvi dizer isso ela pode morar essas terras não são minhas a própria fazenda dela então isso cresceu o bairro da Rua Nova era só uma rua a Rua Nova era só a rua então o pessoal para passar vinha de lá de cima da prefeitura de outros lugares com seus cavalos seus bois aí a galera falou só tem um caminho para passar ali aí desci para passar pelaquela Rua Nova aí ficou esse nome Bairro da Rua Nova porque só era uma rua passando e os bois tinham que passar lá por dentro levando os seus suas cangas suas bananas suas cordas suas moringas com as águas então aí só tinha essa passagem lá Dona Pomba ela tinha um coração bom deixava passar ainda dava café água e o que quisesse aí Dona Pomba fez o bairro da Rua Nova a gente considera a Rua Nova como o bairro Dona Pomba que bom né que bom se todo mundo se todo mundo tivesse um pouquinho da bondade da generosidade Dona Pomba só que o mundo cada dia mais a gente pensa mais na gente na nossa família e o dos outros então cria essa coisa de uns ter mais outros menos de repente você chega em uma terra o cara é dono do terreno todo de repente você não tem nem onde cair morto começando aí com o Zé das Congas ô Zé eu gostaria de informar os nossos internautas os nossos amigos do Facebook que nós tínhamos cinco perfis no Facebook quando abrimos o nosso primeiro só cinco mil pessoas que podem ser o nosso amigo nós tivemos a curiosidade de fazer outro o e outro o e outro o e outro nós fizemos cinco perfis hoje sabendo que é até desgastante da atenção a cinco perfis nós desativamos os outros e ficamos com esse esse é o nosso Facebook oficial Elias Luz express do reg arroba hotmail.com se você quiser nos acompanhar nós ficamos muito agradecidos é daqui que nós emanamos as nossas energias positivas logo pela manhã nós mandamos as nossas mensagens as nossas orações você acompanha a minha oração de manhã? acompanho sim estou sempre observando eu particularmente também gosto de Elias eu sou fã do cara ele tem um programa que alavanca a gente como os artistas independente dos programas ele é uma energia super positiva e as mensagens dele tem nos ajudado não só a mim mas como outros artistas eu ainda tenho a humildade de vir na cara dele aqui ainda falar isso com ele aqui isso é o legal é a lei do retorno do vai e volta porque a gente precisa um do outro para fortalecer o movimento porque a gente já vem a gente nasce nu a gente nasce assim nada e quando morre também não leva nada então a gente tem que ficar na terra colhendo essas coisas colhendo uma boa amizade manter a família cuidar dos nossos filhos dos nossos avós dos velhinhos poxa os velhinhos poxa eles cuidaram da gente tanto a gente manosprezar rapaziada temos que cuidar cuidar dos nossos vizinhos não brigar com os polícias nem com bandido com ninguém ser amigo de todo mundo de animais do lixeiro do canganseiro ser parceiro de todo mundo aí eu quero ver se você não é feliz e vai ter uma uma boa felicidade diante toda circunstância de vida essa é a minha mensagem que eu passo para todos os irmãos que a gente possa ter paz no mundo acho que só nesse formato aí entendeu estamos aqui sendo acompanhados pelo nosso amigo Miaero Miaero tem quantos compartilhamentos aí da nossa oito compartilhamentos eu gostaria de pedir a vocês 104 comentários 69 curtidas olha eu pela importância do que estamos conversando eu gostaria muito de pedir a vocês principalmente as pessoas que comentaram que nos ajudassem a compartilhar esse bate-papo essa transmissão para que novos artistas possam surgir inclusive para que novas pessoas possam conhecer esse artista humilde essa pessoa maravilhosa que é o meu amigo Zé das Congas e voltando ao assunto estamos nesse perfil Elias Lúcio Expresso do Reg arroba hotmail.com como só cabe cinco mil pessoas você pode nos seguir eu tenho a obrigação de todos os dias pela manhã cedo ver as pessoas que fazem aniversário e todos os dias do universo a gente manda uma mensagem então quem nos conhece sabe do que estamos falando Darlanda Antas um abraço resistência sempre Babi Babiane Mendes alô meu amigo Babi um abraço especial está aí nos acompanhando Jonathan Mendes salve irmão salve salve Jonathan Mendes e outras cinco pessoas acabaram de compartilhar o seu vídeo muito importante o compartilhamento dessa transmissão nós estamos também no Instagram o nosso Instagram é Elias Lúcio Comendador se você quiser nos seguir nós ficamos muito agradecidos a nossa fanpage oficial é Elias Lúcio IEA Y E A H a nossa fanpage com mais de quarenta e cinco mil curtidas pessoas que nos acompanham diariamente a nossa oração matinal é primeira exposta produzida na nossa fanpage Elias Lúcio IEA e dali ela é compartilhada para várias pessoas que se sentem tocado com as mensagens emanadas desse humilde radialista desse humilde ser filho de Deus com todos os defeitos como qualquer outro não sou santo nós fazemos esse trabalho que eu já tentei viu Zé eu já tentei parar de fazer a oração matinal eu achava que estava enjoando o povo as mesmas coisas ou coisa parecida só que eu recebi tantas mensagens de retorno em relação depois que a pessoa assiste a nossa oração que nós ficamos empolgados e nós criamos o nosso canal do youtube eu gostaria inclusive que você curtisse compartilhasse se inscrevesse no nosso canal do youtube Elias Lúcio oficial então todos os tipos de redes sociais que nós possamos levar a mensagem do reggae principalmente a mensagem da humildade a mensagem da fé a mensagem do otimismo a mensagem da boa vontade e do compartilhamento nós temos feitos aqui as pessoas me perguntam se Elias Lúcio você é pastor velho não não sou pastor aliás eu não acompanho não congrego em nenhuma religião a minha religião eu vou contar um pouco da minha história aqui Zé das Cunvas com a sua presença com a presença do Miaírio seguinte eu sou filho de um casal de adventistas do sétimo dia minha mãe e meu pai quem acompanha quem me acompanha na rede social sociais aí vê eu exponho recentemente o aniversário da minha mãe 80 anos então minha mãe desde os eu tenho 51 anos de idade já vou fazer 52 mês de julho nós já estamos em 2017 e minha mãe quando eu nasci minha mãe me ofereceu no altar do Senhor minha mãe fez me apresentou no altar e fez comigo um pacto com Deus então eu desde pequeno segui os ensinamentos dados pelo meu pai meus pais e no decorrer da minha infância adolescência estudei no Instituto Adventista de Ensino do Nordeste o IAN aqui em Cachoeira Bahia estudei 3 anos lá tive a oportunidade de fazer uma parte do meu segundo grau lá sendo industriário o industriário é o cara que é um aluno interno mas paga o estudo com o trabalho e nós trabalhávamos nas férias 9 horas por dia todos os dias menos o sábado que a Igreja Adventista prega o sábado mesmo assim no sábado tem que se fazer os alimentos tem que se molhar as plantas tem que se fazer e nós trabalhávamos 9 horas obrigatoriamente por dia para poder estudar lá no IAN e nós tivemos a oportunidade de ir lá do IAN e sairmos para o Exército Brasileiro 35BI onde fiz muitos amigos e aprendi a doutrina então você sai de uma linha você sai de uma linha religiosa e depois você entra para uma linha militar e naquele momento o processo da liberdade que você já fez 18 anos já posso fazer eu comecei comer água queimar meu chá fazer muita coisa experimentar coisas que eu não tive a oportunidade de fazê-lo na adolescência porque eu era doutrinado pelos meus pais que estão vivos estão aí para com muita a igreja Adventista é ortodoxa conheço é regra nos quadros mesmo linha total e nós viemos dessa linha estudamos o sonho da minha mãe é que eu fosse pastor e eu não sei se um dia como eu estou vivo ainda quem sabe quem sabe eu posso até me transformar ou já seja um pastor sem uma denominação sem uma igreja sem uma congregação eu só sei o seguinte que todos os ensinamentos que a minha mãe me passou inclusive os salmos os versículos que nós recitamos nas nossas orações a maioria dos versículos que nós recitamos de manhã cedo não são lidos são recitados são mensagens que nós aprendemos desde pequenininho olha ensina a criança no caminho que deve andar e mês depois de grande não se desviará dele essa é a verdade minha mãe me fez absorver essa mensagem que está na bíblia vou repetir ensina você que é pai você que é pai olha a passagem que está na bíblia ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de grande ela não se desviará dele então minha mãe me ensinou e hoje eu tenho essa missão eu sinto que eu tenho a missão de evangelizar pessoas enaltecer o nome do nosso todo poderoso Deus Pai Criador dos céus e da terra que nos deu a oportunidade de estarmos aqui juntos é isso mesmo e eu acho que o nosso programa Expresso do Ré quando começa é entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o resto tudo ele fará é uma das passagens que nós recitamos na entrada e no final o Salmo 23 que nós recitamos e nós fazíamos isso hoje eu entendo minha mãe me obrigava a fazer na época eu me sentia assim mas eu cantava na frente lá na igreja nas congregações cantava em coral e cantava também sozinho tocando meu violão aprendi meu instrumento o violão na igreja na igreja que lá ensina tudo os grandes músicos sempre passam na igreja você já foi evangélico já tocou na igreja eu toco assim que eu chego nas igrejas eu toco nas igrejas mas eu nunca fui da igreja eu toco nas igrejas você toca violão também? toco eu toco violão eu comecei com violão só que o filé quais os instrumentos que você toca? o filé é o que? o filé só rolou com percussão só fui ganhar muito com percussão mas eu comecei com violão fazendo violão quadradinho com a caixa de fósforo botando as cordas de nalho e aí apertava ali aí ficava batendo só que quando eu cheguei no trio quando minha mãe morreu não deixava a gente ir pra rua na história aí quando eu tinha 12 anos ela morreu eu falei assim aí o trio lá na rua batendo que som é isso? aí foi me chamando eu fui lá pra Jatilivago cheguei lá o cara tocando aqueles instrumentos e dançando eu falei não o instrumento tem que ser aquele ali o som aí me instigou aí eu fui no outro dia apressar na rua nas portas olímpicas que foi uma loja que teve que pegar fogo aí era muito caro eu falei não tem condição aí eu fui fazer foi aí que entrou a onda qual foi o primeiro instrumento que você fez? as congas as congas não cheguei a fabricar as congas uma coisa parecida bem longe com as congas entendeu? mas que tinha sonoridade que tinha sonoridade aí eu fui aperfeiçoar com o tempo que hoje o Zé das Congas é justamente porque eu afinei conga pra vários artistas da Bahia então isso me deu uma perfeição de como afinar uma conga você também é afinador de instrumento quem foi? as congas de quem? as congas de quem? dos artistas já conhecidos que você já pode falar os artistas de feira mas fala os artistas de nome que você já apertou as congas já afinou eu já toquei até com o Brau até com o Brau igual eu toquei um Carlinhos Brau agora sim feira de Santana aqui todas as bandas de sucesso de feira de Santana todas elas tem a participação da minha afinação eu tenho que brinco com a galera chegou lá os meninos do pagode falam assim vocês vão fazer sucesso porque normalmente é assim veio pra cá e sai na benção a mão é a benção então quando ele tem a confiança de levar a ter você ali é porque ele confia no seu trabalho sua mão é diferente da dos outros pelo menos a minha é maior do que a sua a sua mão pequenininha assim se você botar as congas aqui é a metralhadora então é isso mãozinha pequena o pé também é pequeno você calça que número? 38 38 é um homem pequeno e é muita força muita força quantas horas um músico da percussão consegue ficar em exposição você já passou quantas horas tocando? a música é uma malhação se você beber muito e você se desgastar muito você fica fraco então eu sou um cara que eu durmo cedo eu cuido de mim eu gosto muito das vitaminas entendeu? eu corro eu ando eu faço altos exercícios então eu toco bastante não tem quanto mais você toca mais aí vai adquirindo forças tu vai adquirindo tu sai de baixo você não falou ninguém da sim famosa que você afinou as congas? por exemplo eu já passou o motombar é porque assim como eu trabalho em Feira de Santana os instrumentos você tem que estar próximo a eles lá no local tipo ser o contra-rega do cara pra saber que tá pra estar afinando sempre porque o instrumento tá sempre desafinando você tem que estar viajando com ele você tem que estar ao lado dele ali na banda sempre pra poder estar sempre afinando ali como eu moro aqui em Feira de Santana as bandas tudo aqui próximas os bairros aí redor então entendeu? como é que você sabe que a conga tá desafinada tá desafinada pelo ouvido pega ali aquele o bebedouro ali o dos pintos pega ali pra gente fazer um som pra ver se você pra ver se é ele nas universidades esse cara pega o capacete também vamos fazer um som vamos tirar uma sonoridade aqui rapaz é uma onda esse Zé das Congas a taruga também me pode tirar na vida bora me tirar na vida também vamos tirar um som Zé das Congas olha gente esses aí são os meus animais eu adoro animais dou a eles minha casa é assim ó é toda cheia de animais bora aqui vamos botar um somzinho tartaruga ela vai tá aí tudo junto gente bora lá bora lá Zé das Congas é o guirro o guirro bora bora vou segurar ela bora bora manda o meu amor chorou não sei por que razão o meu amor chorou não sei por que razão coração coração Qual que é a música, o sucesso lá do Expresso do Reggae, vai. Você tocou lá a sua música. Olha o gato. Olha o gato. Alô, minhael. 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 Esse trabalho social já tem 30 anos sendo executado no bairro da Rua Nova e que a partir de hoje você também tem um compromisso de compartilhar para que pessoas de outros estados, de outros países possam conhecer e não somente conhecer, mas reconhecer a arte, a arte de um homem simples, de um bairro humilde um homem que continua humilde, ensinando as crianças você já tem alguns garotos seus que já tocam profissional As bandas de Feira de Santana, a maioria também são ocupadas com os meus alunos daqui de Feira de Santana, que eles aprendem comigo e vão para as bandas para as bandas de Pagode, Samba Reggae, Rocha, Sertanejo e já tem também alunos de Salvador lá, como o Júnior Japa que hoje tem a Bahia System, que já tocou com a Timbalada então tudo já sai de lá do micro-ombas Amanhã no System, o Júnior Japa É, o Júnior Japa, meu aluno lá, ele ficava tocando Ele vai estar aí dia 4, no Sonho dos Becos, já lhe convidou? Não, não sabia não, o Sonho dos Becos tinha sido adiado Dia 4 com o Edição Gomes O Baiana System quer dizer que seu aluno vai estar lá apresentando Ele saiu e falou, vou ficar arrodeando o Carlinhos Brau Qualquer história como acontece, você tem que estar ali próximo, arrodeando e tal como afinando, pronto Então ele foi para lá, e aí com 3 anos depois de muita luta ele conseguiu entrar na Timbalada Aí depois ele fez a carreira solo, o Japa System, o Negro Japa E aí ele montou a Japa System Baiana System Baiana System Baiana System, isso Baiana System E ele é daqui de Feira de Santana, de qual bairro? Daqui de Feira de Santana, de lá da... Que é... Que é a ladeira lá, a... Outro? Não, é a ladeira do Jardim Cruzeiro e dessa ladeira lá embaixo Barroquinha? Barroquinha Barroquinha É a ladeira da Barroquinha Ele é a mãe dele, conhece a galera toda E aí junho no Japa, porque ele viajava para o Japão Esse Japa é por causa do Japão Aí ele viajou 3 anos lá para o Valdir E aí ele toca bem timbal Poxa, timbaleiro mesmo, legal Entendeu? E é um cara gente boa O segredo do sucesso do homem é a humildade Chega ali, não dá nada Mas quando largar a mão para dentro, misericórdia E o menino é a metralhadora Irmão, nós não vamos ficar aqui tirando muito tempo Vamos aqui no nosso estúdio, estúdio da Rádio Sondiar E eu quero avisar vocês que nós vamos fazer o possível Vou pedir inclusive ao meu filho Para a gente extrair esse vídeo de transmissão Para a gente colocar no nosso canal do Youtube Elias Lúcio Oficial Inscreva-se, curta e compartilhe o nosso canal Um abraço especial aí ao estúdio da Rádio Sondial Onde fazemos o nosso programa Expresso do Reggae Fica com Deus irmão Amém Mande um telefone aí para a galera Se estiver interessado em comprar instrumento É isso mesmo Quem quiser comprar um instrumento Ou mesmo a atenção que vocês deram ao programa A transmissão ao vivo Que a gente começou ali Estou super feliz assim O Filho de Santana é 75 O telefone residencial 3223-5639 O zap é 982-6404-63 E para os barõezinhos que guarda-vivo É 99-6481-69 Tudo com 7 e 5 Fica com Deus Um abraço especial Tamo juntos Mátonos